Lá hoje estamos aqui na CNN, no encontro, junto com o prefeito Tião Bocalon, e estou aqui me colocando à disposição para ajudar nas pautas que favorecem os municípios do nosso Brasil, inclusive do nosso estado do Acre, que o prefeito conhece muito bem e sabe a necessidade que tem de se discutir aqui as coisas boas para o nosso município. Veja só, é um prazer muito grande, viu, senadora, poder estar acompanhado da senhora. O Acre se fez presente aqui na reunião nossa, na CNN, com uma senadora da República. Um orgulho para nós, muito obrigado. Quero dizer também que o senador Peter Cão não vai ter vindo, infelizmente, o avião deu problema, senão o Acre estaria aqui representado por dois senadores. Então, isso me orgulha muito de saber que a bancada federal do Senado está totalmente comprometida com as pautas dos nossos municípios brasileiros, inclusive, como a senhora disse, dos nossos municípios do Acre. E aqui são muitas pautas boas que precisam ser discutidas. Uma pauta da questão do aumento do salário de enfermeiros, como a pauta do aumento do FPM a nível de Brasil para o mês de setembro e 1% das receitas nacionais de IPI e FPM. Enfim, muitas pautas boas estão sendo discutidas aqui. E isso é muito importante para todos nós.